Eu vim para Marília em 2006, eu vim para estudar, mas antes de vir para cá eu já tinha um conhecimento com arte, eu já trabalhava com esse tipo de arte em Jundiaí, que é a cidade de onde eu vim, e aí eu vim para cá para fazer um curso aqui na Unesco de Marília, a minha formação eu sou bibliotecário, e aí eu comecei também a estudar isso dentro do curso de biblioteconomia, então eu comecei a pegar esse lado da academia e comecei a introduzir coisas que é do meu mundo, esse mundo no caso é o mundo artístico, então eu comecei a pesquisar dentro da academia como que era o processo de documentação desse material que o pessoal faz aqui fora, eu senti essa falta como um estudante de biblioteconomia, como que eu iria trabalhar esse tipo de material, um material também que é um patrimônio cultural, assim como um livro, um registro da cultura humana. Eu nunca fui de registrar, depois que eu entrei na faculdade, bem depois mesmo que eu comecei a ver a importância de registrar os meus trabalhos, porque eu ficava muito dependente de outros que estavam assistindo para eu pintar, me mandar a foto, porque agora eu estou tentando fazer de uma forma diferente para conseguir registrar tudo o que eu fizer, tentar deixar de uma forma um pouco mais ligado esse universo que está agora das redes sociais, que hoje em dia está muito mais fácil divulgar através das redes sociais. Outros projetos também que estão por vir, é um projeto que foi aprovado também através de um edital, e eu tenho esse período até o meio do ano que vem para desenvolver essa contrapartida, e a minha ideia é fazer da continuidade do beco, mas do outro lado da ponte ali, perto da escola. E aí a proposta é trabalhar a questão dos dinossauros, estou pensando em fazer dentro desse universo dos dinossauros, tanto é que o título da proposta que foi aprovada foi Elos Perdidos, reconectando o passado por meio da arte urbana, dos dinossauros e tal, tentar trazer através de imagens, de efeitos do grafite, mas trazer para unir as duas realidades, o dinossauro e uma realidade agora um pouco mais moderna. Então estou aqui já no feito muro, estou preparando o grafite, e aí é melhor trabalhar mais essa parte noturna, porque aqui bate bastante sol, e é uma fase meio chata essa parte de preparar um muro, um muro grande, um muro cheio de rachadura, não precisa ficar com todos os equipamentos aí para deixar o muro legalzinho para fazer o grafite. E é um muro que, pelo fato de bater bastante sol, ele descasca, então não adianta chegar e meter a tinta aí, porque o trabalho depois vai descascar, então tem todo um trabalho de preparação, aqui até com a espátula, eu achei que era só pequenos pedaços para fazer esses reparos, mas não. Teve uma parte aqui que eu descasquei quase um pilar desse inteiro. E agora é essa fase aqui que é meio... é árdua, mas é necessária. É, ontem eu passei o fundo e fiz a projeção à noite. Na verdade, quando eu cheguei aqui para usar o projetor, começou a dar uns pinguinhos assim, vem na hora que eu tinha acabado de montar. Pode crer. E aí, foi tudo muito rápido. Aí joguei mais ou menos assim, só para saber onde vai ficar o desenho, para não ficar torto. E aí já mandei bala, porque isso não ia dar tempo. Pode crer. Isso, o máximo que eu consegui daí começou a chover. Isso aqui tem que estar pronto. A outra parte, vamos supor, se ele passar aqui e não conseguir terminar, começou daqui, né, eu posso ir terminando no decorrer dos tempos. Agora ele já tem o gasto certinho para chegar e sair, né, então essa parte tem que estar pronta quando ele chegar. Eu fiz primeiro o esboço, né, de preto. Porque a cor que eu jogo por baixo para ser o esboço, ela não vai interferir no trabalho final. Mas o mais importante é que eu trabalho, por exemplo, aqui nas partes que eu sei que vai ter sombra, né. Eu já aproveito e já vou fazendo o sombreamento aqui, ó. Com a própria cor do spray que eu estou usando para esboço. Esse trabalho aqui, para dar um efeito legal, eu geralmente utilizo, eu faço do escuro para o claro, né. Nesse caso aqui, como ele vai ser cinza, escalas de cinza, né. E aí eu venho colocando agora o próximo cinza mais escuro e depois eu venho e jogo o cinza mais claro. O céu vai ser o terceiro plano, a montanha vai ser segundo plano e os dinossauros e essa parte da árvore aqui vai ser primeiro plano. O ideal é que comece sempre pelo terceiro plano, né. Aí se tiver algum erro assim, que dá para ir corrigindo, fica melhor a correção do que se eu fizesse ao contrário, né. O dinossauros vai ser a última coisa que eu vou trabalhar, né. O efeito das nuvens, aí tem que usar o tom certo, né, para dar o efeito do degradê. E não é só o efeito do degradê, né, que faz, que dá ilusão de perspectiva, né. Tipo, você vai olhar assim o horizonte e ver as nuvens indo em perspectiva. Poderia usar uma cor chapada, um azul chapado, mas não daria um efeito de profundidade que eu pretendo dar nesse trampo aí. Esses dois tons aqui é que vai começar a parte de baixo, né. Daí quanto mais para cima, mais escuro é a tonalidade da escala do azul, né. É a parte mais baixa do céu. E aí, o que que eu preciso ter essa noção, que assim, além de pensar a perspectiva para dar a sensação de profundidade e utilizar também as cores para ajudar nisso, né. Então vai vir um degradê de cima para baixo com um tom de azul. Para fazer a perspectiva num desenho que é quase um olho de peixe, aí eu vou ter que puxar os pontos. Eu vou ter que colocar um ponto imaginário ali no meio e ir puxando as linhas, né. Eu acho que não vou fazer isso com traçando, mas assim, mentalmente eu tenho que saber que ali está um ponto e as nuvens, para dar esse efeito de profundidade, eu vou ter que fazer esse esquema que as nuvens que vão estar mais próximo da gente, ela tem que ser maior. Então, tudo isso tem que ser pensado antes para dar o efeito que eu, pelo menos, o efeito que eu pretendo atingir nesse trampo, né. O trampo, ele não está reto, né, ele tem essa, ele é meio que côncavo, assim. Então, na pintura tem que seguir isso também, para o desenho não ficar, assim, tentar traçar de um jeito e pintar de outro jeito, né. O efeito, o efeito do traço tem que seguir o efeito que eu vou pintar também, com spray. Não é só um desenho que segue uma perspectiva. Pode ver que ele começou aqui, ó, ele começou aqui mais baixo, aí ele vai subindo. Mas ele vai subindo, seguindo também, essa, esse formato aqui, né, meio olho de peixe, assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí essa montanha, ela vai estar, essa parte de dentro dela vai ser o foco da luz, então eu vou usar um vermelho mais claro, e a parte da montanha que vai estar escondida da luz vai ser essa parte aqui atrás, então os detalhes eu vou ter que focar nessa parte de dentro porque daí vai dar pra ver os maiores detalhes, das pedras, então... A parte de trás eu vou deixar ela mais chapada, só fazer um degradê Eu fiz as montanhas, e aí a próxima fase eu vou fazer essa parte aqui do chão, onde o dinossauro tá cruzando Vai ter partes saindo aqui do chão, então em vez de fazer o meteoro, a letra vai ser algo como se tivesse caído do céu Eu ia começar a fazer... Esse tipo de dinossauro, o Triceratops, mas daí eu fui conversar depois com o paleontólogo Aí ele disse que na América do Sul não tem essa espécie, né? Aí eu fiz... fazer o tipo... esse dinossauro de marido, né? O titanossauro... E assim eu fui criando, daí o que acontece? Eu peguei, fiz esse... esse esboço Aí eu ficava pensando... Outro que eu poderia fazer... Um dinossauro, mas ao mesmo tempo que tivesse um movimento pra ele E eu gosto desse tipo de colocar olho de peixe assim E o olho de peixe, a perspectiva é outra Só isso aqui, ó... Tudo que foi na extremidade do ponto de fuga É distorcido O paleontólogo, ele me alertou com algumas coisas Ele me alertou em questão das cores da montanha que eu vou usar Porque a vegetação... a vegetação era outra, né? Não tinha... tinha... outros tipos de vegetação É... o céu não mudou muita coisa, segundo ele Então assim, eu fui me baseando naquilo que ele foi me falando, né? Por último seria, na verdade, os dinossauros e... assim... a letra, né? A letra estaria em primeiro plano, junto com o dinossauro maior Que a letra, no caso, seria a... o... o asteroide em forma de letra 3D E não foi a toa, inclusive, que eu escolhi meu truta, né? Fera no 3D, né? Que é... que mora em BH e tal E achei que deu liga, né? Porque com ele... é... somos muitos parecidos, né? Em muitos aspectos, não só pela paixão por obras tridimensionais O caso dele trabalha mais a questão da letra E eu gosto muito de fazer cenário, gosto de cenários em vários planos, né? Quanto mais... é... complexo pra mim, eu acho que a obra fica melhor Então... mas o que mais... inclusive... o que mais me aproximou foi pelo fato de... É... da gente... é... nem tanto pela... pelo... pelo grafite em si, né? Pelo... pelo fato dele fazer o 3D também Foi um dos... dos critérios Mas... foi pelo fato da gente levar a sério mesmo, né? O que... o que a gente se propõe a fazer Tivemos várias conversas, reuniões para alinharmos cada detalhe Pesquisas, experimentos, trocas de experiências É... isso... e isso que importou mais, assim, né? Foi essa... esse aprendizado coletivo Essa troca de experiências, esse... esse intercâmbio, né? De conhecimento, em prol de uma... de uma proposta, de um objetivo Aí eu vi que essa peça, se eu fizesse isso aqui, ó Ia tampar o dinossauro... o pé da parte do dinossauro todo Ia tampar a parte do dinossauro, mais metade desse aqui Aí fui diluindo Porque às vezes tem uma peça... tem alguma coisa que sai no primeiro Que eu mais aproveito no último, sabe? Pode crer Isso aqui, ó Aí o 3 já começou a virar aquilo ali, tá vendo? Aí o 4 chegou mais ainda Aí fechou nesse aqui Aí depois eu fui para o pet e pensei nas cores Aí esses dois aqui, ia ficar bonitão, mano Só que eu tampar o dinossauro todo lá Olha, eu acho que eu ia tapar esse chão E olha o dinossauro Aí te vim diluindo, sabe? E por isso que a obra ficou do jeito que ela devia ter ficado, né? Ela foi... ela foi pensada, ela foi planejada E... e a gente conseguiu atingir Dessa forma, né? Como ela ficou E a gente ficou satisfeito E aí 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 E aí